Eu penso, eu sou, um ser racional, meu mundo é real Quero a cor, o amor e a forma, o conhecimento que transforma E daí, cheguei até aqui, agora eu quero mais, eu quero a Univel Eu vou avançar, não vou parar jamais, nem pra Univel onde você mais Tenho fome de vencer Vestibular Univel 2011, provas 17 de outubro